Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal N Planta, se é a primeira vez que você está aqui seja muito bem-vindo também Estou muito feliz com a presença de vocês e essa planta que vocês estão vendo aqui, essa aqui e essa aqui Que é uma planta bastante bonita, é bem utilizada ornamental, mas a gente vai falar sobre ela nesse vídeo E algumas coisas que você precisa saber antes de colocar essa planta aqui dentro de sua casa, antes de colocar ela no seu cultivo O nome dela é bastante especial e o nome dela é bem sugestivo também E é o que eu vou falar para vocês já já nesse vídeo, mas antes da gente falar sobre essa planta aqui Sobre os detalhes sobre ela que eu preciso passar para vocês, eu quero muito lembrar para você Que ainda não se inscreveu aqui no canal N Plantas, aproveita essa oportunidade Tem um botão de se inscrever aqui, clique em se inscrever, ativa o sininho que tem do lado Que é onde você ativa as notificações aqui do nosso canal, assim você recebe uma notificação sempre que a gente postar um vídeo novo A única forma de você receber essa notificação é você clicar no sininho de notificações Porque assim você contrata esse serviço gratuito aqui do próprio Youtube E se você quer aprender mais sobre plantas, quer descobrir mais sobre essas verdinhas, essas coloridas Porque a gente está trazendo tanta planta colorida aqui que a gente não pode nem estar chamando mais de verdinha Apesar da gente ter uma verdona aqui, muito linda Bom, a gente vai falar sobre elas nesse vídeo e agora a gente vai começar essas informações para vocês descobrirem O que eu descobri dessa plantinha aqui que o pessoal conhece muito como abacaxi roxo Exatamente isso, você também já conhecia essa planta como abacaxi roxo? Comenta aqui embaixo se você sabia já esse nome Ou se você conhece ela como um nome diferente Mas essa plantinha aqui, o abacaxi roxo, é uma planta pra lá de especial, muito cultivada E essa aqui é a mãe E essa aqui é a filha, essa mudinha, ela foi feita através dessa mãezona aqui, ó, tá vendo? Inclusive ela tem vários outros filhinhos aqui Mas o que que acontece? Essa plantinha, ela está formando 50 dias de afastada da mãe, de separação, né? Da muda Eu fiquei tão empolgado com ela que eu deixei até o vazinho cair aqui, pessoal Mas bom, essa planta aqui, ela é a filha E ela tem apenas 50 dias, acho que não completou nem 50 dias ainda E a gente colocou ela aqui nesse potinho pra enraizar, nesse substrato aqui, ó, tá bom? E hoje eu vou tirar ela daqui pra vocês verem como que está as raízes dela O que que acontece em 50 dias que a gente separa ela da planta mãe e coloca ela pra enraizar Mas o que eu quero chamar a atenção pro que eu acho mais interessante que a gente vai falar nesse vídeo aqui É sobre o cultivo dela Você vê que ela é uma planta que está um pouquinho mais frágilzinha, lógico Ela precisou de energia pra enraizar, ela não estava ainda colhendo nutrientes do solo Começou agora, provavelmente que está formando as raízes A gente vai ver isso também agora, né? Vou ver junto com vocês aqui Então, essa plantinha aqui, ela foi cultivada até o momento, desde a separação da sua mãe De uma maneira diferente Ela não foi cultivada como a mãe Inclusive, você vai poder notar a diferença Você está vendo aqui, ó, atrás da folha, ela é roxa Bem roxa E essa mãe, ela está com a folha bem saudável E um roxo bem forte, olha Ao contrário da filha Que está com roxinho aqui, mas está bem clarinho Está quase prônrosa, né, pessoal? E por que que isso está acontecendo? Bom, não só porque ela é nova e porque ela está enraizando agora A planta mãe, essa aqui, maravilhosa Ela tem uma alta incidência de luz solar Nessa planta Tanto direta como indireta Primeiro porque ela toma sol direto Essa mãe aqui, ela recebe aí de duas a três horas de sol direto E as demais horas do dia, ela recebe claridade Que é o sol indireto, pessoal E você vê que essa planta, ela está amando tudo isso Porque, olha, ela está maravilhosamente bem Ela está produzindo novas mudas Não está estiolada, está vendo? Está uma coisa maravilhosa Enchendo o vasinho, mudas saindo Está uma coisa rica de se ver A gente ama a planta A gente ama quando ela está desse jeito aqui Mas essa plantinha aqui A gente não poderia colocar ela Em um clima tão pesado de sol Como essa que recebe Então essa aqui, ela até o momento do enraizamento dela Que é agora Ela foi cultivada, pessoal Em claridade apenas Sem incidência de luz solar E essa claridade bem baixa mesmo A gente não colocou ela muito perto da claridade alta A gente colocou ela mais afastada Num ambiente aberto, tá bom? E olha só Esse é o resultado Ela tem aqui uma perca da sua coloração Fica mais frágil a coloração Ela dá uma estiolada Você vê que o espaçamento entre as folhas Aumenta se você compara com a mãe Olha, as folhas bem juntinhas Mas aqui, essa plantinha Já deu uma separada aqui Nessas folhas Então não é o que a gente busca pra beleza Mas é necessário, pessoal Esse é o tratamento no início E a gente vai ver agora Que enraizamento Que a gente obteve aqui Porque as irmãs delas Já vão passar Pra um regime melhor De cuidado Como a mãe Que é um sol direto Pela manhã Incidência maior de claridade Durante o dia Ao contrário do que essa aqui Tá passando A não ser Que a gente verificar aqui Junto com vocês O enraizamento dela Eu vou ver já Como tá o enraizamento A gente vai desplantar ela Só pra você ver aqui E pra gente Constatar Esse enraizamento Que já foi feito Provavelmente Mas como que é feita Essa muda A muda É muito simples De se fazer Cada separação Dessa que cria Aqui embaixo E cria aqui Do lado Na Cada brotação lateral Que sai nessa planta É uma nova muda Pessoal E a gente agora Vai ver O que aconteceu Com essa Que a gente já destacou Aqui da planta mãe Eu vou aqui Dar uma apertadinha Nas laterais Pra gente Puxar essas raízes novas Que são bebês ainda Foi recém criadas E a gente vai ver Como que tá O desenvolvimento Dessas raízes Se tá pouco Se tá muito Olha Um solo bem propício E aqui a gente Já tem o resultado Deixa eu tirar Essa folhinha Que tá bem próximo Aqui as raízes Prontinho pessoal Olha só Como tá Essa planta Ela Apesar de tudo Que ela passou aqui De enraizamento Esse momento Da vida dela Que é o momento Dela usar a energia Dela pra enraizamento Bom Ela está ótima Muito saudável Então não se preocupe Se você acabou De plantar um abacaxi roxo Você tá vendo ele Estiolando Você tá vendo ele Não ficando Como a planta mãe Acalme-se Coloca ele Num regime Adequado Que é um regime De claridade solar Pra ele ficar Desse jeito Mas não coloca De uma vez Vai adaptando Aos poucos Tá bom Olha Você vê que Esse aqui É bem jovem ainda Nesse momento Que as raízes Já estão Desse jeito Aqui Eu já posso Colocar ele Pra ser cultivado Em um regime Similar A essa planta Maior Aqui Que é a mãe dele E é isso que a gente Vai fazer com essa plantinha Agora A gente já tem Aqui o enraizamento Dela garantido Foram várias mudas Que a gente fez Não foi só uma Não foi só essa Então a gente já tem Aqui a garantia Do enraizamento Agora a gente vai conseguir Trazer ela Pra um ambiente melhor E assim Ela vai ficar Com essas folhas Maravilhosas Da mãe Então pra você Que ainda não sabia Essa planta Ela precisa ter Um cultivo especial Quanto mais luz solar A gente adaptar A essa planta A gente tem ela Ainda mais bonita Com folhas mais juntinhas E uma coloração Ainda mais especial Comenta aí embaixo Se você tem essa planta Ou não tem na sua casa Que a gente adoraria Saber mesmo Porque agora você já sabe Como você pode fazer A muda do abacaxi roxo Através da separação Qual é o ambiente Que você coloca Pra ela enraizar Com facilidade E o que acontece Quando você coloca Essa planta Pra enraizar Num ambiente correto Que é um ambiente Sem incidência De luz solar direta Mas claridade E com isso Você vai adaptando À medida que vai Se desenvolvendo Com mais claridade E até mesmo Um sol da manhã Eu espero que você tenha Gostado desse vídeo Um beijo no seu coração Mas não sai daqui Sem assistir o vídeo Sugerido que a gente Deixou aqui embaixo Tá muito bom mesmo Todos os dias Temos vídeos novos Aqui no canal N Plantas Eu sou muito feliz Por ter vocês aqui Acompanhando o nosso trabalho Tá bom Links importantes Na descrição desse vídeo Acessem Que vocês vão adorar Um beijo no coração De vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON